e estou muito animado para o The Sims 5. Olá pessoas, meu nome é Lucas, eu sou arquiteto e eu jogo The Sims no YouTube e estou muito animado para o The Sims 5. Gente, se vocês não sabem, se vocês estão vivendo debaixo de uma pedra, o The Sims 5, Project René, como eles chamam, foi anunciado e soltaram, assim, vazaram algumas imagens no dia 10, agora de novembro, assim, já tem três dias que vazaram, mas eu decidi fazer um videozinho, gente, eu estou vendo, assim, essas imagens a fundo só agora. Olha só, gente, estava olhando aqui no site do Alala Sims, maravilhosos, e eu peguei o link que eles passaram, que foi onde que soltaram essas imagens, de um usuário do Reddit, eu não sei se é assim que fala, mas é um site, assim, que soltam algumas coisas, algumas coisas, coisa, né? Eu não sei explicar muito bem o Reddit, para mim é tipo um Twitter, mas foi aqui que saíram as imagens, e eles até deixaram o link aqui do Google Drive, caso a EA delete as imagens, acho que a EA ainda vai fazer isso, mas eles deixaram as imagens aqui, ó, nessa pastinha, que são imagens que vieram de captura de tela de pessoas que, teoricamente, estão experimentando o jogo, dizem eles, não sei quem. Olha aqui, gente, essas imagens mostram basicamente o modo compra, não tem nenhum sim ainda, mostra dentro de um apartamento, que eu acredito que seja uma imagem de um apartamento que a gente já viu antes. Aqui está a parte da cozinha, tem essa parte toda amarela, que parece que está selecionando um cômodo, mas eu gostei, gostei disso aqui. Eles anunciaram, né, que o jogo seria, através de plataformas, você conseguiria jogar o mesmo jogo, então no celular, no computador, no tablet, não sei onde você vai jogar. Eu sei que é uma coisa que ainda vai ser trabalhada, né, em cima, mas eu estou achando os objetos, assim, meio para jogo de celular, eu não estou achando as coisas muito detalhadas, não, mas pode ser que eu esteja errado, gente, é só que eu estou julgando, assim, de primeira. Mas eu gostei, eu estou achando tudo meio bonitinho, estou achando tudo meio julgado, que eu acho que dá um ar de realidade, né, as coisas não estão, assim, numa grade, apesar de que o apartamento parece estar numa grade, sim, igual o nosso jogo atual. Como eu falei, está no começo do desenvolvimento do jogo, não pode ser que muita coisa mude ainda. Mas eu gostei dos objetos, não tem muita coisa para a gente ver ainda, né, mas eu gostei dos objetos, e eu acredito que, aqui, ó, essa TV aqui, ó, essa TV, eu achei ela meio simples, assim, demais, não sei, estou julgando, assim, pela primeira coisa que eu vejo, que é a única coisa que a gente tem. Mas eu gostei que está cheio de coisinha em cima dessa mesa, então talvez seja mais livre para poder colocar os objetos. Tem uma roupa aqui debaixo dessa estante, ó, eu gostei disso, eu achei diferente. Tem uma outra roupa aqui também, não sei se isso é um objeto, não sei se é o Sim que deixou a roupa ali quando ele foi trocar de roupa, igual a gente já tem no The Sims 4. Eu gostei, olha, eu gostei desse móvelzinho aqui com rodinhas, eu queria que o Sim movesse ele, é o que eu queria. Tem uma roupa aqui, ó, em cima do balcão, eu não sei se o Sim que deixou, né, se esses livros são o Sim que deixou, ou é só objeto de decoração. Eu acredito que nesse nível que está no desenvolvimento do jogo, tudo seja apenas decoração. Nada foi o Sim que deixou aqui em cima, né, porque eu acredito que não tem o Sim ainda. Eu acredito que eles estejam mexendo no modo construção. Não sei, gente. Uma coisa que me preocupou. Esse é modo compra, aqui, modo de decoração, tá aqui em cima. Você pesquisa pelo que você quer, pelo que eu entendi, pelo que eu estou julgando, eu acho que isso é uma tela de computador, mas me parece muito assim como a interface de tablet, de iPad, de celular, com esses botões, assim, maiores, de que você pode clicar com o dedo mesmo, é que seja para algum aparelho touch. Eu acredito que vai ser desse jeito, né, porque como vai ser um jogo para você poder jogar em várias plataformas, eu não vai ser um jogo pensado só para o computador, né. Então, para o console, né, para o Xbox, para o Playstation, sei lá, e para o celular, para o tablet, é melhor que tenha esses botões enormes aqui. Eu não gosto muito disso, gente, porque isso parece muito um jogo de celular. Eu estou vendo aqui os móveis também, ó. Estão bonitinhos. Esse aqui está até detalhado, está parecendo conteúdo personalizado. Aqui, ó, vi mais aqui. Acho que eles vão trabalhar nisso aqui. Não está tão bonito assim. Eu vi que tem um botão aqui de internet, olha. Isso aqui, eu acho que quer dizer internet. Eu imagino que a gente esteja pesquisando objetos de outras pessoas, não sei, de conteúdo personalizado. Não sei ainda, olha. Tem uns objetos bem diferentes. Gostei. Estou gostando até então. É, e tem aqui, ó. Foi, essa aqui foi a coisa que mais me interessou, assim, que foi essa imagem do mundo. É, do apartamento, assim. É, aliás, dos prédios, né, de apartamento. Me parece muito com aquela expansão que a gente tem de universidade, do DCMIS 4, o tipo de prédio. Me parece, assim, reciclado, talvez, que eles pegaram e estão, assim, fazendo de outro jeito. Não sei. Igual eu falei, gente, está muito em desenvolvimento ainda. Eu quero ter um apartamento aqui nesse telhado, olha. Seria maravilhoso se pudesse ter um apartamento nesse telhado, né, com um telhado, assim, na diagonal. Ia ser lindo. Com essas janelas, eu amei. E aqui tem um botãozinho, olha, que parece que você escolhe onde você está. Teremos mundo aberto? Não sei. Estamos num estágio de desenvolvimento muito cedo, né? Não tem nada, assim, definido. Mas não me parece muito aberto, assim, julgando aqui pelo que eu estou vendo. Parece muito do que a gente já tem de escolher um apartamento dentro de um prédio e é só isso. A gente não tem um apartamento do lado, apartamento debaixo de outros andares, né? A gente só tem um andar. Eu não gosto muito disso. Tomara que não seja só isso. Então, eu queria elevadores, né, que realmente funcionassem. Eu gostei dessa outra foto aqui do mundo que a gente tem. A qualidade não está muito boa, né, gente, porque foi tirada de um print de tela. Aliás, nem foi um print. Parece que alguém tirou uma foto da tela, assim, do computador. Talvez porque é uma versão de teste e não dá para tirar foto. Eu vi que tem carros, gente. Isso me animou um pouco. Os carros parecem estacionados, né? Eu não sei que tipo de faixa verde é essa aqui. Talvez seja um mundo europeu. Não entendo, no Brasil não é assim. Isso aqui me parece bem europeu. E, assim, eu gostei dos carrozinhos parados, estacionados. Eu imagino. Ai, gente, eu quero muito. A rua parece, assim, uma coisa mais real, né? Com dois sentidos. Então, talvez, realmente, a gente vai ter carros. Eu estou acreditando, assim, pelo que eu estou vendo, que a gente vai ter carro. A próxima imagem parece que é quando você clica para poder entender como é que funciona uma ferramenta. E tem várias dessas imagens. Aí ele está falando aqui. Customize seu apartamento com paredes e móveis. Estou vendo isso aqui como se fosse um jogo de celular, gente. Com uns botões enormes. Não me parece muito um jogo de computador. E aqui está falando, olha. E você pode encontrar player created. Então, furniture. Então, objetos criados por jogadores. Eu gostei disso. No discovery, que deve ser esse botão aqui de internet. E também móveis que foram criados pela Maxis, né? Pelo The Sims. Eu gostei disso. Que tem essa diferenciação. Talvez conteúdo personalizado. Não sei ainda. Mas a gente tem aquela ferramenta de selecionar, né? Aqui, aliás, antes de falar da ferramenta de selecionar. A gente está falando aqui, basicamente, que podemos escolher tamanho, cor, partes, materiais e padrões de qualquer móvel. Eu acredito que ele vai voltar a isso, né? Criar um estilo que a gente tinha no The Sims 3. E mais um pouco. A gente vai poder customizar o próprio objeto. Não só mudar a cor e o padrão. Eu gostei muito disso. Achei muito interessante. Dá para a gente editar qualquer móvel. E dar qualquer cara que a gente quiser para o móvel, para o nosso móvel. Eu achei isso maravilhoso. Eu imagino que deve ser um móvel bem básico. Você consegue modificar ele e consegue fazer diversas variações. E talvez dar upload, né? Na galeria, não sei. Nesse botãozinho aqui de internet. Para alguém mais poder baixar esse móvel do jeito que você customizou. Eu gostei disso. Achei isso bem interessante. Nisso aqui é aquela ferramenta que parece que você seleciona um conjunto de objetos que você decorou, né? Você organizou um conjunto de objetos. E você consegue compartilhar essa criação. Eu imagino que esse deve ser o Player Created. Os objetos que os jogadores criaram. Eu imagino que deve ser isso. Talvez não é conteúdo personalizado ainda. São criações que a gente fez com os objetos do próprio jogo. Gostei disso. Eu acho que vai ter uma customização bem maior. Eu achei isso bem interessante. Acho que essa é uma parte do Descípios que vai ser ótima. E temos mais alguma coisa? Temos mais alguma coisa. Esse aqui só está falando que se você tiver alguma dúvida sobre o que é cada botão, tem um botão de interrogação aqui para você saber o que é. E é isso, gente. Foram essas imagens. Eu gostei, assim. Eu estou animado. Estou um pouco receoso pelo mundo. Eu gostei do mundo. Eu achei ele bonitinho. Mas eu não entendi ainda se a gente vai ter o mundo aberto. Que para mim é a coisa mais importante que tem que voltar para o The Sims. Então é isso, gente. Eu acho que assim, até lançar o jogo, devem sair mais imagens, assim. Talvez imagens oficiais do The Sims, né? Já que ele escolheu revelar para a gente, né? Que eles já estão mexendo nisso. Então eu imagino que vão ter imagens oficiais e talvez tenham mais imagens vazadas também. Estou animado. Estou animado para o jogo. Espero que vocês estejam também. Deixem aí nos comentários o que vocês querem para o The Sims. Espero que seja um jogo muito bom. Por favor, Guilherme. Até a próxima, gente. Beijos.